E aí Eu fui devido a moral não entendo essas atualizações que eles fizeram Só pode pesar o tempo Tirar o IGM, aumenta a cash Pra que aumentar a cash porra? Sem necessidade Sem necessidade Vocês acham pouco o jogo que a turma gasta, vocês não pensam no consumidor não, poxa velho, tanta gente que joga esse jogo parou de jogar por causa de vocês, quem joga modo shot, vocês deviam dar valor mais ao jogo, vocês deviam respeitar mais o usuário, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo, cara, por que você não botou para 20 ao invés de aumentar para 40, por que não botou para 20, 15, 15? Mission Success! Isso não existe, isso não existe, é um absurdo, 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 vocês deviam se preocupar mais, saber como é que está, procurar conversar com os usuários que estão, mandar um GM entrar, saber o que é que está acontecendo, o limite de votação para hacker, cara, tira isso, poxa, vocês tem que tirar isso, gente, por que é tanto do hacker que não tem como, você tem que abrir votação, aí chega que você tem que jogar com o hacker para abandonar a sala, para não dar de fato. Missão Fail! Então, vamos só desculpa aí, que Deus desculpa, para não dar de fato. Não me providência viu, senão vocês vão perder o resto dos usuários que estão em casa. Já não tem usuário mesmo. Como eu não tenho feito agora, poucos estudos eu tenho. Gente online, louvada. Não tem modo 12 mesmo. Estou fechando esse vídeo aqui, me expressando como o PB está, para vocês verem como é que é a minha expressão. Quem gostou dá uma curtida aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E quem quiser compartilhar esse vídeo, mandar para o suporte, pode mandar. A minha conta é o mesmo. A tag do Japão, o Seiya. E é nóis. Estamos muito misturados. ZBBL, Itawan, Rolex, Alibar. E o meu parceiro Cajado, também marcando presença, Rafael Cajado. E é nóis, velho. É nóis é isso aí, velho. A gente está se espetando aqui na maneira mais profunda, para ver se alguém me toma providência com essa merda de atualização. E esse negócio de voltação, limite de voltação para Kikahaki. Que é um absurdo isso. E minha gente, preste atenção. Vamos, vamos, vamos. Por que você não procura dar cash ao invés de aumentar o valor? Isso é um absurdo. Falou, curta o canal e é nóis. Tchau. Tchau.